Muito bem, o Salto da Missa está no ar. Está no ar e a gente chega para ficar no controle da sua televisão. Mas quem está descontrolado são esses caras aí. É, agora vamos começar o motorista sem controle, vai. É. Tempo com base de 4 minutos. É um dia de nevasca em Cleveland, Ohio. Um policial está na beira da pista prestando ajuda a um adolescente. De repente, um carro voa em direção deles. O oficial pensa rápido, empurra o garoto e pula. Com o impacto, eles são arremessados. Eles sobrevivem e não sofrem maiores lesões. Uma forte nevasca na cidade de Portland, Oregon, deixa tudo mais difícil para os carros e seus motoristas. Transformando as ruas em um escorregador de gelo. Uma pequena caminhonete vai batendo em tudo que vê pela frente. Um cliente de um poço de gasolina no Alabama está a ponto de ter uma reação bizarra. Depois de ficar bravo com a caixa da loja de conveniências do local. Momentos depois, a moça sai desesperada da loja totalmente destruída. Mas o motorista continua sentado dentro da caminhonete amassada. Em minutos, a polícia chega e pede para que ele saia. Sem avisar, ele sai correndo. Usando armas de choque, os policiais conseguem fazer com que ele seja rendido. Nosso amigo descontrolado acaba indo acalmar os ânimos na prisão. Essa história só poderia acontecer mesmo em Nova York. Esse ciclista perde a paciência quando um taxista apressado não para de buzinar. Lado a lado, os dois escutem e um copo de café lançado contra o táxi. Mas as coisas esquentam, mesmo no meio do cruzamento. O taxista se prepara para o segundo round, quando o ciclista atira uma lata de lixo contra o motorista. Para evitar que o rapaz fuja, o taxista tenta bloquear o caminho. Não dá certo. O ciclista tá no pé. Quando a polícia chega, acha apenas o taxista bem frustrado, um táxi danificado e mais uma louca história sobre a vida na cidade que não dorme.